A obscuridade aqui na passarela do Jardim Topaz, vamos fazer essa aventura só pra eu não passar por mentiroso. Olha que bonito! Olha que bonito que dá essa quebrada aqui pro pedestre. 100% segura. Opa! Acabou de apagar a lâmpadazinha, mas eu sempre falo que tá com problema no poste. E eles vêm e trocam apenas a lâmpada. Parabéns! Parabéns! Isso aqui que todo mundo viu desde o início, queria ruir dessa forma. Eles vinham fazer um remendo superficial e deu no que deu. Olha como estamos. Pontezinha provisória. Parabéns! Estamos satisfeitos com essa passarela. Super segura nos dois sentidos. Aqui é um trecho da Avenida Fundo do Vale. É aí que tem passagem pra pedestre aqui. Logo próximo aqui é o suíte service. Abaixo dele, fundo do Vale. Temos aqui passagem para pedestre, totalmente obscura também. Muita gente que sai de shopping, de supermercado e de vários outros pontos que trabalham e estudam por aqui, passam por esse mesmo trecho, totalmente obscuro, há muito tempo. Se foi criado um trecho pra pedestre, tem que ter iluminação, acredito eu, não é? Afinal, as pessoas não andam só durante o dia por aqui. Ambas as iluminações públicas, apagadas. E aqui a gente está na saída da rodoviária nova. Parte de trás, que passa muita gente. Olha que beleza. Extremamente obscuro. Luz apagada. Várias luzes apagadas. E ainda tem. Lá no final, onde pessoas que trabalham no shopping passam constantemente lá à noite. Curiosamente, o policiamento passando agora. Tchau. Obrigado.